Pá, que as pessoas digam Levis em vez de Levi, eu aceito. Convencionou-se de alguma maneira que se diz Levis, mas na realidade é Levi. Agora, Footlooker. Footlooker? É pá, já não é a primeira vez. Eu nunca ouvi. Eu ouvi, infelizmente, e esta foi direcionada a mim. Já tinha ouvido direcionada a terceiros, esta foi a primeira vez que levei com o exclusivo. É pá, caiu-me tudo, meu. Portanto, a pessoa em questão queria dizer Footlooker. Claro. E disse-me Footlooker. Ainda por cima era uma rapariga gira, foi ali no Rio Sul. Lá está, por gira digo, loura de olhos azuis. Qualquer fantasia que tu tinhas com ela foi tudo por água abaixo. Não, nasceram-lhe dois, foi como se de repente tivessem nascido dois quistos na cara, meu. Footlooker. Eu, pronto, eu fiquei calado, não é? Mas por dentro caiu-me tudo, meu. Foi tipo do género, tipo, ela abriu a boca e só tinha dois dentes. Estás a ver? É pá, a sério, fiquei doido. E já que estamos a falar disto, cada vez mais vou prestando atenção às pessoas que dizem 13 em vez de 13. Eu, até há bem pouco tempo, era militante do 13. É pá, eu fiquei decepcionado porque eu ouço aquele podcast do Fernando Ribeiro, com o José Luís Peixoto. Sim. Pá, tenho em boa consideração o Fernando Ribeiro, que também é escritor, licenciado salvo erro em psicologia. E percebe muito de português, gramática e tudo. Precisamente, e com certeza passou horas a fio, não só a ler romances, como poetas que ele gosta, que já citou várias vezes, e ele diz 13. O André Ventura não é surpresa. Claro. Porque eu ouvia há pouco tempo a dizer 13. Agora, eu fiquei, até andei para trás outra vez para confirmar e ele diz 13. Portanto, espero que este podcast marque o início de uma nova vida do Fernando Ribeiro.